Geralmente, nas línguas, existem várias formas de se falar não, a depender da classificação gramatical dessa palavra. No português isso não acontece, não é não, todo não é não. Mas, por exemplo, no inglês tem duas formas de falar não. Vocês já pararam para pensar? No inglês tem o no e tem o not, certo? Tem o no e tem o not. E qual que é a diferença dos dois? O no, ele é para responder perguntas. No, ele é o oposto do quê? Do yes. Ah, vamos para o cinema? Yes, let's go to the cinema. O no, let's not go to the cinema. Então, o no, ele é para responder perguntas. Ele é o oposto do yes. Agora, o not, ele serve para quê? Para colocar uma frase na negação, que é o oposto do quê? De nada. Exemplo, sei lá, eu bebo água, I drank water. Eu não bebo água, I do not drink water. Então, o no é o oposto do yes, e o not é o oposto de nada. Porque toda frase é tão positiva. No francês vai acontecer a mesma coisa. Quando for a palavra que a gente chama aqui de interjeição, na gramática a gente chama de interjeição. Ou seja, que é para responder, a palavra é non, non, que é o oposto do quê? Que é o oposto do oui. Então, o non e o oui, eles são interjeição. Non, oui. Agora, quando for na frase, a gente fala que é um adverbio de negação, igual ao inglês not, ele vai ser o quê? O ne pas, ne pas. Então, como é que se fala não em francês? Depende da classificação. Se for uma interjeição, é non. Se for um adverbio de negação, é ne pas, igual ao inglês. Tem o no e tem o nato. E isso em todas as línguas, gente. No alemão também. No alemão, deve ter aí umas 10 formas de falar não, na verdade. Porque tem tanta gramática no alemão, tantas diferenças. Então, em cada língua vai variar bastante isso.